Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo do canal. E hoje, meus amores, é domingo, vou estar iniciando mais um vlog pra vocês. Normalmente, de domingo, a gente fica bem tranquilinho em casa, né, curtindo a família. O David está de folga também. E eu vou gravar pra vocês o nosso dia. Eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Hoje eu também estou querendo fazer o meu pingente de leite materno. Estou muito ansiosa pra fazer. Vou mostrar pra vocês também, conforme for. E é isso, meus amores! Deixem um joinha. Se você for nova no canal, já se inscreve também. E bora pra esse vídeo! Olhem só quem já está acordado por aqui também. Tá aqui brincando. Né, filho? Você tá brincando? Olhem só que lindeza. Já falei pra vocês que ele gosta bastante, né, desse mordedor e chocalho da galinha pintadinha. Cuidado, filho! Cuidado, mãe! Neném está aqui brincando. Papai já está trabalhando no computador em pleno domingo. E o B está aqui. Eu vou preparar um cafezinho pra gente agora. Estou aqui preparando o nosso cafezinho da manhã. Vou preparar aqui, tomar um café e tirar a roupa do varal, porque eu quero lavar algumas roupinhas do Bernardo também. Prontinho, já preparei o nosso café, coloquei tudo junto aqui, os pãos de forma e dei uma secadinha na louça que estava aqui também. Já dei uma organizada aqui por cima. Falta só lavar aquela loucinha depois. Olhem só quem está aqui na preguicinha do domingo. O B está aqui com o papai, está brincando, né, filho? Coloquei uma blusinha nele, troquei. É, Neném! Gostou, Ju! Está aqui brincando de boa. Eu e o David estávamos dando uma arrumadinha aqui no carrinho pra começar a deixar o B sentadinho. Olhem só que lindo que ficou! Ai, meu Deus! Está muito lindinho! E ele começou a dar risada, né, amor? Ele gostou. Ai, gente! Vê se pode! Esse neném sentado já! Aí o David mudou, né, levantou essa parte do carrinho, abaixou essa daqui. Aí fica um assento mesmo, como se fosse uma cadeirinha. Olhem só que legal! Aí tem esse daqui também só pra ele se sentir mais seguro, né, porque já tem toda essa proteção aqui. E dá pra colocar, né, pra proteger do sol. E também dá pra afastar, né? Amor, afasta aqui pra mostrar. E dá pra deixar sem também, assim, ó. Ai, que gostoso, gente! Vê se eu aguento! Hora do almoço. Pedimos aqui uma comida maravilhosa pelo Schultz. Vocês já viram várias vezes aqui no canal, né? Pedimos aqui um arrozinho muito gostoso, tudo quentinho, muito bem feito. Feijão tropeiro também. É muito bom feijão de lá. Fora que vem super rapidinho a comida, gente. Aqui está o nosso cupim maravilhoso. Nossa, ó, a fumacinha saindo. Que cheirinho bom de comidinha. Então, aqui tem bastante cupim. Tem maionese também. Vinagrete, que eu amo o vinagrete deles. Tem farofinha e cebolete também. E aqui vem uma batatinha, que eu confesso que eu não como não. Mas vem batatinha também, o David come. E essa comida, gente, é maravilhosa. Dá pra almoço, pra gente, né? E dá tranquilamente pra janta também. Olhem só que delícia esse cupim. Bora almoçar, então. Montei o meu pratão de comida, arroz, feijão. Eu peguei o feijão que a minha mãe havia feito pra mim. Então, eu peguei o feijão normal ao invés do tropeiro, tá? Pra não ficar tão seca a comida. Aqui tem maionese também, o cupim. Peguei dois pedacinhos, ó, de cupim. E o vinagrete também. E o vinagrete também. E o vinagrete também. Tirei as roupas do varal pra passar. Vou separar aqui as que precisam passar e as que não precisam, tá? E eu gosto muito de passar roupas. Eu acho que eu já falei pra vocês, né? Eu passo todas as nossas roupas. Do David, minha. E as roupinhas do Bernardo também, tá? Eu gosto muito. Então, eu sempre tiro do varal e já venho passar pra não acumular roupas. E eu ia até fazer o meu pingentinho de leite materno. Só que eu tô com uma preguiça hoje, que eu acho que eu vou deixar pra próxima, viu? Dá um trabalhinho, precisa fazer com muito cuidado. Eu tô com uma preguicinha, tô querendo ficar mais com o B, com o David. Então, eu acho que eu vou deixar pra próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Estou aqui passando as nossas roupas enquanto eu assisto o curso de introdução alimentar da Francielle, maravilhosa. Como eu aprendo com esse curso, gente? Estou aqui passando, o neném está quase dormindo no colo do papai, né amor? Está cheio de soninho, eu vou dar uma pausa aqui pra dar o tetêzinho dele, pra ele dormir relaxado. Tchau, tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto Hora do banho! Neném tá aqui peladinho quase, todo gostoso. Ai, que delícia de neném! Vamos tomar banho, filho? Vamos, ô branquelinho da mãe? Ai, que banho gostoso, pessoal! Eu amo tomar banho, é! Eu amo! Eu vou gostar de piscina também! Você gosta de tomar banho, Miranda? Gosta de banho! Cadê a piscininha, filho? Cadê a mamãe? Não tem piscina? É! Cadê a mamãe? 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 Neném tomou banho, tá todo cheirosinho aqui, lavei cabelo, deu um showzinho, né filho? Tá com sono, chorou bastante, agora estou colocando a roupinha nele porque eu tive que parar na metade pra dar o tetêzinho pra ele, né meu amor? Gente, vocês acreditam que esse bodyzinho é RN? Eu acho que vocês lembram quando eu comprei, né? RN, que RN grande é esse? Olhem só, fica certinho no B e é muito confortável, muito gostosinho. Look de hoje, pessoal, olhem só que neném lindo, faltou só um sapatinho, né, mas como vamos ficar em casa e ele fica com esse pezinho na boca, nem dá pra colocar uma meinha, olhem só que coisa linda, olha aqui mãe, tá olhando pra baixo? Ai, que lindo o barbando, mãe, já tô com um paninho já. Filho, tá todo lindo de raposa, bom, mostra a parte de trás, o rabinho. Ai, que gostosura, gente, vê se eu aguento, vê se eu aguento esse babão. Gente, domingo sempre é uma preguicinha, né? Nossa senhora, gente, o domingo ele já tem cara de domingo, né? Muito engraçado isso. Eu tô caindo de sono aqui, nossa, tô muito cansada porque eu estou gravando vídeo todos os dias, então tá sendo uma loucura, né? E de domingo, como eu falei pra vocês, eu aproveito pra curtir um pouco a família, descansar um pouco, aproveitar que o David está aqui hoje também, né? Normalmente é eu e o B o dia todo sozinhos, então eu vou tirar um cochilinho aqui, já até chamei ele pra subir com o B, pra gente dormir um pouquinho nós três aqui na cama. Quando eu acordar eu volto aqui, tá bom? Olhem só que lindo esse neném, já acalmou. Dormiu, né, filha? Acordou agora. Tá mais calminho, né? Você tá mais calminho agora? Tava nervoso, era sono, gente. Era sono, sempre é alguma coisa, né? Sempre, sempre é. Ai, meu Deus, que papinha é esse aqui? Gordinho da mãe. É, eu acordo animada, já babei aqui. É, mãe. Deixa eu mostrar pra vocês, aproveitar aqui e olhem só o que eu comprei, finalmente, a minha panela de pressão. Gente, quanto tempo eu estava pra comprar essa panela de pressão, hein? Vocês lembram aí que eu já havia comprado antes, na verdade, porém ela veio quebrada, né, essa parte aqui, ó, estava toda quebrada, veio com defeito. E aí nós pedimos o dinheiro de volta, né, e devolvemos o produto. Aí eu fiquei pra comprar, demorei bastante e finalmente acabei comprando agora, até porque logo, logo o B inicia a introdução alimentar, então eu vou precisar muito de uma panela de pressão. Eu gosto demais de panela de pressão, eu prefiro do que aquelas panelas elétricas, sabe? Eu já tenho o costume mais de usar essas daqui. Ela não é tão grande, tá? Ela é 4 litros, vírgula 50, ó, vírgula 500, né? Ela não é enorme, não, mas é um tamanho ideal pra gente, tá? E ela é dessa marca, ó, Tramontina, modelo brava, né? Se eu não me engano, esse é o modelo. E ela é muito, muito boa. Eu só vi comentários falando bem dela. E ela é própria para o nosso cooktop de indução. Finalmente, né, gente? Agora eu vou poder preparar o meu feijão aqui em casa, batata, carne de panela, enfim, estava pra comprar e finalmente nós compramos. Bom, meus amores, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o nosso domingo. Foi bem basiquinho, bem tranquilo, mas normalmente é assim mesmo. Eu sei que vocês gostam desses vlogs em casa, com o maridão, com o Nelenzinho. E eu espero que vocês tenham gostado desse também. Então deixem um joinha. Se você for novo no canal, seja muito bem-vinda por aqui. Não esqueçam de ativar as notificações também, tá bom, meus amores? Um beijão, que Deus abençoe muito vocês e até o próximo vídeo. Tchau!